A Gente Embaçou Era pra não virar nada, mas depois de virar olho, quem diria a gente virou Esse é o resultado da soma da moça da cidade, o cara do interior Uma cópia nossa de chapéu na sala, é melhor que rodeio, melhor que balada Laçou meu coração com sorriso mais belo, aí que eu descobri o que é amor sincero Uma cópia nossa de chapéu na sala, é melhor que rodeio, melhor que balada Passou meu coração com sorriso mais belo, aí que eu descobri o que é amor sincero Showed up out of nowhere, won me over and somehow I ended up being the back of your truck Pogging out the glass, emptied a bottle of Jack, never met a cowboy before Just look at how we ended up Looking at you both, this house is full with laughter He's a copy of us, there's no place I'd rather Me and me can't be close, you two are all that matters It's tattooed on my heart, the three of us together Uma cópia nossa de chapéu na sala, é melhor que rodeio, melhor que balada Laçou meu coração com sorriso mais belo It's tattooed on my heart, the three of us forever Laçou meu coração com sorriso mais belo Aí que eu descobri O que é amor sincero O que é amor sincero